Beto e Beatriz vão se reencontrar no baile do Clube Gente Fina. Aquela não é a moça do bloco? Olha aí, a vida já me trazendo uma surpresa. Coincidência, a gente se encontrar de novo hoje. Mas eles não são os únicos que vão pra lá. Você vai levar a Bia no Gente Fina? É pra eu fazer as pazes com Beto, Terry. Venha que eu vou te ajudar a procurar o seu namorado. Hoje, Garota do Momento. É pra eu fazer as pazes com Beto.